Essa é minha canção favorita Quando já eu me vaja Quando já estés solida Se de veras me queres Recuérdame Recuérdame Se muito bem que me queres Sabes bem que te quero E por isso te pedo Recuérdame Recuérdame Não te esqueça de me 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 Quando o dia não me vai, quando o dia é stress, sombriu-te. Fide-me das meninas, ricorda-me, ricorda-me. Não se esqueça de mim, de mim.